Ah, como ter um animal de estimação é bom. Você já pensou cuidar de mais de 60? O dia 4 de outubro é o dia de São Francisco de Assis, conhecido por ser o protetor dos animais, e por muitas vezes quem nos protege são os próprios animais. E como é bom ter um pequeno ou grande companheiro em casa, não é mesmo? Nos tornamos apegados e amigos deles. Mas você realmente já pensou em cuidar mais de 60 animais? Pois é, esse é o trabalho do grupo de voluntários da Arca de Noé, uma entidade sem fins lucrativos, sede própria, mas com uma galera engajada com a causa animal. E como são? Visitamos a casa do seu Walter Escapim, onde está o maior canil de todos, com mais de 60 cachorros que são cuidados pela Arca. Escapim está há mais de 7 anos cuidando dos animais, e segundo ele já passaram mais de 500 cachorros na sua residência. Segundo o mesmo, o maior canil tem 40 por 25 e abriga 30 cachorros, divididos por áreas com suas casinhas, e sempre esteve cheio. Para contar um pouco mais sobre essa história, conversamos com a Cirlei Stedley, diretora da Arca de Noé. A diretora está em constantes atividades pelo bem dos animais resgatados, e que por vezes necessitam de muitos cuidados. A Arca de Noé surgiu em 2011 por um grupo de 30 pessoas, movidas pela paixão e compaixão pelos animais, e atentas com o descaso que havia aos mesmos. Olha, nós temos pouquíssimos voluntários hoje em dia, em função de que o trabalho é bastante extenuante, né? E é extenuante porque tem poucos. Se mais pessoas se engajassem nesse nosso voluntariado, a coisa ficaria mais fácil para todos. Nós estamos vivendo uma situação bem precária com relação a espaços, né? O nosso canil já está super lotado. As casas de passagens, que também são poucas, já estão super lotadas. Para vocês terem uma ideia, eu estou com 22 cachorros na minha casa, todos resgatados da rua, a princípio para serem doados, mas como eles não são doados, porque são velhos, ou porque são doentes, ou porque são cegos, então eles vão ficando. Então, lá em casa eu cuido de 22 cachorros. O Walter também, no canil dele, está com em torno de 50, 60 cachorros, né? E agora a nossa única possibilidade é assim, ó, que o pessoal acolha, esse, por exemplo, é um cão, a gente chama um cão comunitário, né? Ele foi abandonado aqui nessa rua, ele foi ficando por aqui, nos chamaram para resgatá-los, a gente não tem condições de resgatar, mas a gente está dando o suporte mínimo para que ele tenha uma vida digna, né? E a vizinhança, às vezes eles se incomodam com eles, nos chamam porque eles puxam os tapetes, porque ele sujou o pátio, mas não tem o que fazer, sabe? O cachorro está aí, não é vontade dele estar na rua, alguém deixou ele aqui, né? Abandonou ele, então a gente pede a compreensão de todos para que ele viva tranquilo aqui nessa rua. Eu digo que a Arca de Noé promove em suas ações a transformação, né? Da dor em alívio, do abandono em proteção e da morte em vida. Esse é o nosso objetivo e todas as vidas são importantes. Para quem precisar da Arca de Noé, ela se encontra nas redes sociais e também com todos os seus voluntários. E, em algum lugar, estrada, rua ou abrigo, existe literalmente um amigo especial esperando que você o adote. E, em algum lugar, estrada, rua ou abrigo,